E já em funcionamento o mais novo Saldão de São Paulo, o Saldão que promete, viu? Esse aqui a gente vai tirar o chapéu o ano que vem, se Deus quiser. Porque o Saldão Nacional TV tem muitos produtos em estado perfeito, gente. É só passando aqui pra ter ideia. São produtos que alguns foram usados, outros não foram usados, mas o mais importante é a garantia, a garantia de fábrica e os produtos todos... Vai na frente, fecha pra gente. Podem ser facilitados em até cinco vezes. O que você vai encontrar nesse Saldão? Toda a linha branca, com refrigeradores, eletrodomésticos não, não é linha branca. Refrigeradores, fogão geladeira, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, tudo o que você imaginar e também bicicleta. São produtos que você não percebe que teve uso. Muitos não tiveram, muitos são novos e outros tiveram pouquíssimo uso. Agora, a grande vantagem, duas vantagens. Uma é que você tem garantia de um ano. E outra é que você pode pagar também com equipamentos usados. Além do preço ser bem mais barato do que no mercado. Agora, na linha de equipamentos usados que você pode dar como parte de pagamento, são eletrônicos, TV, som, videocassete, filmadora, micro-ondas e videogames de última geração. Mesmo com defeito. Não entra linha branca com linha branca, tá? É bom a gente especificar isso muito bem e vai valer a pena. Porque às vezes você tem alguma coisa encostada, vai entrar com boa parte de pagamento, você já renova a sua casa. E eu queria dar uma paradinha. Para ali pra gente, preste. Mostra esse freezer. Olha o estado. Não parece usado, né? Esse é usado, pra você ter uma ideia, ele tem um mês de uso, vai com um ano de garantia. Você pode pagar com o seu eletrônico usado. Agora, a vantagem é você cotar o mercado, vai ver o preço que vai sair. A vantagem é o preço. E outra, eu vou ter um plano especial pra esses produtos em duas ou três vezes sem juros também. Já o que facilita bastante. Então, não perca. Saldão Nacional TV já inaugurado. Você pode conhecer neste final de semana mesmo. Eu tenho certeza que você vai sair com a geladeira, com a sua máquina de lava-roupa, o que você estava sonhando trocar. Como você pensar? É aqui no 1287, pegado a loja de eletrônicos da Nacional TV. E lembrando que todas as lojas da Nacional TV abertas de domingo em domingo, inclusive o Saldão. Eu quero passar o telefone pra qualquer informação, 915-7888 e 915-7770. Mais uma super ideia, Nacional TV. Saldão Nacional TV. Já tá batizado, né? Tá batizado. Saldão Nacional TV. Aproveita. Aproveita.